Música Treinado para a guerra, eu nasci com um destino Pois corre em minhas veias o sangue de um assassino Honrando os meus antepassados, trilhando o meu caminho Junto com a minha gangue, eu não estou sozinho Lâmina oculta, meu ataque é letal Pesadelo dos templários, agora é real Progressos por aqui, revolução industrial Mas como consequência, um lugar desigual Eu vi trabalhadores em fábricas humilhados Sem ter condições, tratados como escravos Vi centenas de famílias implorando por micárias Enquanto os ricos ignoram e não tem falta de nada Vi casas destruindo e ferrovias do trem Povo abandonado, sem ajuda de ninguém Eles podem dominar, manchar nossa história Mas eles não terão a minha misericórdia Liberdade! Igualdade! Luto pela honra e justiça nessa cidade Conspire! Viria a querer! A ordem dos assassinos ainda vive! Liberdade! Igualdade! Luto pela honra e justiça nessa cidade Conspire! Viria a querer! A ordem dos assassinos ainda vive! Liberdade! This is GNDV Sim, estamos vivos em várias gerações Enquanto a chama da justiça arde em nossos corações Ainda lutamos pra fazer revoluções Na guerra contra os templários em várias ações Atravessamos oceanos com nossas tripulações Em todos os continentes contra as corrupções Reagindo para ver o povo livre de opressões Não vamos ficar no mundo das lamentações Por isso estou aqui contra banqueiros e políticos Que roubam dos trabalhadores e estão corrompidos Desigualdade na cidade governada por templários Onde os ricos escravizam todos os operários Lutando por justiça não vou contra os meus ensinos Pois represento a ordem com a honra dos assassinos Eles podem dominar, manchar nossa história Mas eles não terão a minha misericórdia Liberdade! Igualdade! Luto pela honra e justiça nessa cidade Conspire! Viria a querer! A ordem dos assassinos ainda vive! Liberdade! Igualdade! Luto pela honra e justiça nessa cidade Conspire! Viria a querer! A ordem dos assassinos ainda vive! Sim, estamos vivos em várias gerações Quanto a chama da justiça arde em nossos corações Eles podem dominar, manchar nossa história Mas eles não terão a minha misericórdia Posso sentir minhas raízes convivendo no passado Na ordem dos assassinos, meus antepassados Vivendo o tempo histórico da humanidade Lutando, honra, justiça e liberdade Yeah! Yeah! Play a thousand, what a fucker O que houve aí? O que houve aí? Consolamento por quem tenta me diminuir Recado de fracassado nunca vai me atingir Muito orgulho do que eu faço, minha alma tá aqui Por isso que eu tô na frente, licença, desculpa aí Tá no show! Mais uma vez! Mais uma vez! Yeah! 1 1 1 1 1 2 Legenda Adriana Zanotto